Com o objetivo de fazer com que o Governo do Estado repasse nos termos da legislação as parcelas que são devidas aos municípios mineiros na arrecadação do ICMS, a AMM ingressou com uma ação chamada de Amicus Curi, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 45. Essa ação se trata de um leque de informações adicionais prévias que podem auxiliar na discussão antes da decisão final. Outra medida ingressada pela AMM foi uma ação civil pública contra o Governo Estadual com o objetivo de que o Estado observe a ordem cronológica e suspenda qualquer pagamento a fornecedores até que seja regularizado o repasse do ICMS e do Fundeb aos municípios mineiros. Mais informações em portalamm.org.br.